Querem passar no segredo, galera. Não acho que é mais sobre quantidade, não. É muito mais sobre o conteúdo que você entrega e sobre ter aquele público fiel que vai estar sempre ali para te consumir. Sim. Isso não está ligado à quantidade real. Ok, tem pessoas que trabalham com quantidade, atualizações diárias. Isso não é uma regra, não serve para todo mundo. Só que eu também vejo que existem alguns artistas que se posicionam mais esporadicamente nas redes sociais, mas sempre que eles surgem, eles fazem uma coisa significativa. Isso faz com que o público se mantenha sempre vivo ali, esperando quando ele vai aparecer, sabe? Então, acho que é sobre entender como as suas redes funcionam, como o seu público é, como eles consomem ali cada coisa. e estudando o algoritmo para que você se sobressaia e tenha aí os likes que você deseja.